A Justiça do Trabalho voltou a funcionar de forma presencial por meio de portaria assinada pelo desembargador-presidente José Murilo de Moraes. Em Patos de Minas, o prédio que abriga o Fórum da Justiça de Trabalho havia sido interditado pela Defesa Civil após apresentar trincos e rachaduras em sua estrutura. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil recomendaram a interdição do prédio no final de fevereiro. Com a pandemia, as atividades na Justiça do Trabalho tiveram que ser realizadas de forma virtual. Intervenções foram realizadas e um novo laudo técnico possibilitou a retomada das atividades no local. O tribunal editou uma nova portaria, prevendo já a volta dos trabalhos presenciais de forma gradual. Então foram colocadas algumas medidas para continuar buscando a segurança em relação ao Covid-19. Então os atendimentos hoje podem ser feitos de forma presencial, bastando a população ou quem precisar da Justiça do Trabalho fazer o agendamento pelo telefone ou pelo e-mail e no horário marcado comparecer que ele vai ser atendido. Nós estamos com atendimento restrito. Os funcionários, os servidores da Justiça continuam fazendo home office, continuam fazendo suas atribuições de casa. Contudo, a gente tem sempre a presença de um ou dois servidores na vara para poder fazer esses atendimentos que estão agendados, entrega de documentos, recebimento de documentos. E também para acompanhar as audiências que porventura ocorram aqui na sede da Justiça do Trabalho. De acordo com o diretor do Fórum de Justiça do Trabalho, foram feitos os reparos recomendados pela equipe do Corpo de Bombeiros, para que fossem retomadas as atividades de forma mais segura, além de manter o isolamento da área. Em relação às medidas de segurança necessárias para o acesso ao local, serão disponibilizados álcool gel e todos serão submetidos à aferição da temperatura. A gente solicita e pede que as pessoas venham de máscara e que ao adentrar elas façam a asepsia das mãos com o álcool em gel e também elas vão ter a sua temperatura aferida. Então, assim, pessoas com febre, com temperaturas um pouco mais altas, vai ficar restrito o acesso. O imóvel foi liberado, mas a rua em frente e que dá acesso à Prefeitura permanece interditada. De acordo com o diretor, a decisão por manter a via interditada é da Prefeitura. Nós estamos amparados agora por vários laudos de engenharia e inclusive por um laudo de desinterdição do Corpo de Bombeiros. Foram feitos alguns reparos de ordem estrutural no prédio. O Corpo de Bombeiros pediu que fossem feitas algumas lacrações do entorno, que não tivesse acesso a isso, o que acabou possibilitando o reuso do prédio. Hoje o prédio oferece toda a segurança necessária para receber tantas pessoas como para receber os servidores. Então, tem documentos que comprovam isso e a gente já está apto mesmo para receber a população em geral.